Fala viciado de teoria, tudo bem com vocês? Hum, tá vendo aqui mais vídeo louco Só quero avisar que eu vou viajar Daí eu vou gravar lá Daí quando eu estuda lá eu volto Falou Tô no elevador Tô indo pro carro agora Colocação na marismã aqui Mesmo, né? Sim Beleza Entendeu? Agora Deixa eu ver alguma coisa Dá pra ir na frente? Ou eu vou atrás? Tá, na frente Calma aí, despedir Abre aí o carro Eita Aqui Ok, melhor daí Aqui 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 é o carro Simples E fácil Ó, quando eu estiver chegando lá Eu volto Ou no meio do caminho, não sei A gente já tá no meio da viagem? Não Só tem muita? Pra chegar? Ah tá Quer dizer, pra chegar na barragem Na barragem estamos chegando aqui ó Ah tá E pode se adiantar que não vai faltar água esse verão Olha o tamanho dela É verdade Esse verão disse que vai ser bem Chorou demais Chorou demais Galera, eu cheguei Agora são, deixa eu ver aqui Olha São meia noite e 17 Cheguei lá de tarde né Mas eu já tô aqui E eu tô com o Felipe O meu baita-primão Mas galera É esse o vídeo Amanhã eu vou ter mais E... Falou Obrigado E aí